Nesse momento onde assistimos pelo mundo um avanço do autoritarismo, solapando as liberdades, é fundamental que estejamos no propósito de defender a democracia, os direitos de todos os cidadãos. Aqui no Brasil é um momento de grande, há um momento de grande tensão no qual as vozes precisam se pronunciar a favor da democracia. Eu vou cantar um trecho de uma canção longa que fiz e que vessa sobre esse assunto. A polícia dos costumes, chafurrada no estrum, manipula o seu carnume, acendendo o vagalume da sirene podiosa, da repressão. Com uma mão na Bíblia, outra no poder, repetindo seu slogan, desde por dente, olho por olho, bandido bom, bandido morto. Me parece um contrassenso, um argumento que armamento é proteção. Não tenho as certezas dos índios que grita a multidão, Mas fico a bandeira do arco-luí, subiva a liberdade de expressão. Eu ainda canto meu rock'n'roo Por isso ainda canto meu rock'n'roo Eu ainda canto meu rock'n'roo E ninguém vai me calar.